Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim, um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia e creia Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só, sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porque sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões da vida sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz de compreender Que o meu amor Que o meu amor é bem maior que tudo que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões da vida sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas penso outra vez Mas penso outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo 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 Eu te amo